O conservadorismo tomou conta do mundo. A gente sabe que, politicamente, de dois, três anos pra cá, a gente tem visto que há um problema de avanço da área mais conservadora, mais purista, vamos dizer assim, da sociedade. Aquela coisa que se veste de tradicional, mas, na verdade, é bem preconceituosa. Isso afeta, obviamente, toda a comunidade LGBT. Todas as pessoas que fazem parte dessa minoria têm relatado problemas de aceitação. Tanto da sociedade em si, como da sua própria família também. Há alguns problemas no que diz respeito a esse tipo de situação, que havia tido muitos avanços nos outros anos, nos anos anteriores, na década de 2000, principalmente. Eu gosto de pensar que tudo isso é onda. Politicamente, dentro da sociedade, tudo é onda. Vai e volta. A gente tá no meio de uma onda conservadora, mas logo, logo, espero eu que não demore muito, as coisas voltem ao normal e a gente possa ter uma sociedade mais igualitária novamente. Eu disse tudo isso porque nós vamos falar hoje, então, do documentário Minhas Famílias, que mostra a rotina de uma família tradicional chinesa pra aceitar o filho gay que formou uma família, tem filhos com outro homem nos Estados Unidos. Se você quiser saber, então, sobre esse documentário e sobre a temática dele, fique aqui com a gente e seja bem-vindo ao nosso canal. A história desse documentário basicamente é a seguinte. Um cineasta gay formou uma família nos Estados Unidos com o seu marido, teve filhos com ele, mostra o processo de aceitação da sua família pelo fato dele ser gay. Acontece que é uma família tradicional chinesa, tem todos aqueles valores tradicionais de família, homem, mulher, enfim, aquilo que a gente já conhece de famílias tradicionais. Pode ser na China, pode ser aqui no Brasil, pode ser nos Estados Unidos, ou onde for, sempre vai ter gente com essa cabeça mais antiga, tradicional, né? E o filme mostra como que foi feita a desconstrução desse conservadorismo, desse tradicionalismo, pra que a família, enfim, aceite esse homem, e aceite esse cineasta, esse homem gay dentro do seio familiar. O filme é bom porque ele mostra um olhar intimista dentro desses problemas de família. A gente já enjoou de ver isso na televisão, já enjoou de ver isso em outras obras de ficção, em outros documentários. Sempre há aquela coisa da família que não aceita as pessoas pelo que elas são, mas sim projeta aquilo que elas deveriam ser nos olhos dela. Exemplifico. Tem famílias que planejam o futuro dos seus filhos por si mesmos, mas ignoram o fato de que cada pessoa é uma pessoa independente. Foi isso que aconteceu com esse cineasta, a família toda tinha planejado um futuro pra ele. E no fim das contas, ele formou o seu próprio futuro, ele escondeu durante muitos anos a sua homossexualidade, e ele precisou assumir, porque ele casou, ele teve filhos, e aí tem todo o processo da família tradicional, as pessoas mais velhas principalmente, que precisam aceitar isso. Lógico, de cara, eles não vão aceitar. E a gente vê isso no filme, e é até um pouco chocante ver alguns argumentos que essas pessoas mais velhas falam na cara do sujeito, falando que ele não merece ter filhos, eles acham errado que um homem gay tenha filhos. Eles acham errado que, por exemplo, tenha gente da família, porque a família é grande, que saiba que ele é gay, eles fazem de tudo pra esconder isso. Eles falam, não, a gente não vai contar pra ninguém, isso vai ficar só entre nós aqui. Essa perversão, né, tipo, entre aspas, várias aspas aí. É óbvio que isso é absurdo, pra qualquer pessoa sensata, qualquer pessoa que tenha dois neurônios acha isso absurdo. É assim, eu fico até sem ter muito o que dizer, porque esse tipo de assunto me trava muito. Eu não consigo entender como ainda existem pessoas que são a favor de manter uma ideia antiga, manter um tradicionalismo em desfavor de algo moderno, de entender que a sociedade é muito mais complexa do que ela parecia ser há muitos anos atrás. Todo esse conservadorismo chinês, brasileiro, latino-americano, americano, europeu, enfim, existem conservadores em todos esses lugares, e é chocante perceber que esse grupo tem ganhado muita força nos últimos anos. O documentário mostra isso com muita sensibilidade, o documentário mostra isso com esse olhar intimista, né, muito pessoal do diretor, e é bom pra que a gente acompanhe. E veja, não só nós agora, nesse momento que nós estamos passando, mas daqui muitos anos, quando tudo isso passar e a sociedade evoluir finalmente, a gente possa ver como eram as coisas antigamente, como as pessoas pensavam sobre esse tipo de assunto. A vantagem desse documentário é que ele mostra o processo da forma como ele foi, lento e gradual. Não é uma coisa imediata, as pessoas que são tradicionais, as pessoas que são conservadoras, elas não aceitam que outras pessoas mostrem outros pontos de vista pra elas, e isso é mostrado no documentário de uma forma muito inteligente. Às vezes ele pode parecer cansativo, justamente porque as pessoas que estão dando entrevistas, as pessoas que estão falando, são pessoas que parecem irredutíveis. Mas é necessário pra que a gente veja como que essa quebra desse paradigma vai acontecendo. É como lapidar uma pedra, lapidar uma joia. É um trabalho muito delicado, é um trabalho muito complicado e não é imediato. Isso serve pra esta família mostrada no documentário, como pra qualquer outra família que passe pelo mesmo problema. A gente sabe que é uma coisa muito delicada. Chega a ser dolorido de ver até a dificuldade que o protagonista tem de conseguir fazer com que a família entenda que ele só quer ser feliz da maneira com que ele acha que deve ser feliz. Mas tem toda essa questão conservadora que impede que ele se aproxime dos avós, da mãe. A mãe é uma pessoa muito dura com ele. E há cenas em que ela fala diretamente pra câmera algumas coisas que são realmente horríveis de se ouvir, principalmente quando você é filho. Se ouve da sua mãe falando umas coisas dessas. É realmente tocante. É uma coisa que mostra a realidade como ela é. E eu acho que o documentário, ele até chega a ser agridoce, se você olhar ele como um todo. Porque ele mostra a realidade, ele mostra que no fim das contas é possível você mostrar pra essas pessoas mais velhas que é possível você ser feliz da maneira com que você sabe que você é, assumindo quem você é, sem precisar de máscara, sem precisar fingir nada. A trajetória é dolorida. E eu acho que isso é um grande atrativo nesse documentário. Portanto, pra encerrar esse documentário, eu acho que ele é extremamente necessário porque ele é incisivo, ele é doloroso, são depoimentos dados que machucam muito as pessoas, principalmente quem está dentro dessa minoria LGBT. E é um filme necessário. E não só pra quem é militante ou pra quem é simpatizante da causa LGBT. É um filme necessário pra todos. Porque todo mundo precisa entender que a felicidade, ela não parte dos outros. A felicidade, ela tem que partir de si mesmo. E que a partir do momento que você aceita isso e você deixa as suas amarras, né? Às vezes a família mesmo amarra você dentro desse contexto. Quando você sai dessas amarras, você encontra a felicidade. Aí, o outro processo é fazer com que a família entenda. É isso que é mostrado aqui nesse documentário. Muito bom. Excelente. E é por isso que da gente aqui do 5 Tons, esse documentário recebe a nota 10. Bom, é isso então. Muito obrigado pra você que está assistindo esse vídeo agora. A gente agradece aí a sua atenção, a sua colaboração aqui nos comentários. A gente espera, né? Que você comente. Obviamente, por conta de tudo que a gente falou desse vídeo aqui, a gente já avisa que os comentários vão ser moderados. É difícil a gente fazer isso. Eu e o Lucas, a gente tem várias discussões a respeito sobre moderar ou não moderar os comentários. Por conta daquilo que a gente sabe que acontece na internet. Por conta dessa temática, a gente decidiu que esse vídeo vai ser moderado. Portanto, você pode deixar o seu comentário. Se for um comentário que não seja ofensivo a ninguém, que não seja ofensivo a nós, que não seja uma coisa pesada de se publicar, pode ter certeza que a gente vai ter o maior prazer em receber essa opinião. Grande abraço pra você e a gente se vê aqui no 5 Tons. Tchau. 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 Tchau.